Vamos lá, 2, 9 e 10. Número 2. 2. Agora a gente vai falar da carreira. Gente, você sempre trabalhou, aliás, começou super cedo, aos 4 anos de idade, não foi isso? Aos 4 anos, né? Projetória de 39 anos. Comecei mais tarde que o Henrico, né? Que começou com 2. Verdade, coloca aí. Karina Bach começou como modelo aos 4 anos de idade. Nesses quase 40 anos de carreira, já fez de tudo. Karina, quais são os seus planos pro ano que vem? Karina, a gente vê que você começou super cedo um pouco mais tarde do que o Henrico. É. Mas você já passou por tudo, modelo, e hoje você é uma mulher de negócios. Inclusive, eu acho que você tá muito mais pra esse lado do que pra ser atriz. Você não quis mais, né, ser atriz? Não, eu acabei, enfim, comecei como modelo, depois trabalhei como atriz, já tive quadros, né, apresentando, participei de outros realities, enfim, já fiz diversas coisas, escrevi livros. E, mas hoje, assim, eu me realizo sendo eu mesma, muito mais do que interpretando um personagem. Né, eu gosto da ideia de influenciar as pessoas. Hoje a gente fala muito, né, de influencer, de influencer na internet. Influência boa, né? É, de ser uma influência boa, seja na TV, na internet, seja no meu dia a dia ali. Então, eu gosto disso. É lógico, eu quero voltar à TV, eu tenho vontade de ter um programa meu, de falar sobre família, de ter brincadeiras. Eu tenho coisas que eu quero fazer ainda, né? Karina, e você ganha tudo. É impressionante, a Karina ganha todos os reality shows. Não, é porque eu não entro nos que eu acho que eu posso perder. E quando eu entro, eu entro com muita garra. Não, tem gente que fala, ah, só de eu entrar pra participar, já tô feliz. Daí, esse tipo de pessoa não ganha. Eu acho também. Tem que querer ganhar mesmo, tem que aguentar firme ali, focar lá no final, né? Impressionante, porque você já ganhou a Fazenda. É, a Dança dos Famosos. A Dança dos Famosos. Daí, enfim, foram esses dois que eu ganhei. Nossa, mas já... Foram os dois que eu participei, porque eu... Foi muito difícil ganhar também. Foi. Foi difícil. Mas eu queria demais, assim, e me empenhei. Nossa, meu irmão fez. Ele falou que é difícil, porque você fica... Tem que, em uma semana, fazer tudo. Aprender e o corpo sente. Aprender, pular, saltar da pirueta, abrir espacate, coisa que você nunca tinha feito. E o corpo sente. Eu não tinha medo de arriscar, assim como quando eu vou para alguma coisa, eu vou sem medo mesmo e vou acreditando. E qual o segredo para ganhar a Fazenda? Você falou que tem que focar e se você não imaginar que você vai ganhar e lutar por isso, não ganha. Como é que foi isso? Eu acho que o segredo para a gente conquistar coisas que a gente deseja demais, não só a Fazenda, né? Competições, mas na própria vida. Realmente, a gente já se imaginar vencendo ou conquistando aquilo. Porque daí a gente vai passando pelos obstáculos com uma outra visão, né? Então, foi assim na época da Fazenda. Eu falo que as pequenas provas do cotidiano que eu acabava perdendo, aquilo não me colocava para baixo. Eu falo, não, mas aquilo, eu não estou preocupada com isso aqui, eu vou ganhar lá no final. E mentalizar, mentalizar, mentalizar demais, ter calma, respirar, paciência. Você que é durona, como é que você fazia para aguentar as provocações? Eu não deixava muito aquelas provocações entrassem. Eu foquei mais nos trabalhos da casa, nos bichos, nas plantas. E eu acho que eu esgotava toda aquela energia, ou de raiva, ou de tristeza, ou de, sabe, do me conformar, de ver algumas coisas, na hora da prova, na hora do valendo ali, de ter que correr, cavar. Daí ali eu gritava, eu fui a tudo, extravasava ali, sabe? Interessante isso. Você não se misturou em nenhuma bagunça, você queria ganhar. E nas festas, onde tinha música, onde eu estava naquela energia boa, fechava o olho e mentalizava já a final. Estava lá fora na praia. Ganhando já. Foi assim. Não, e olha, interessante, você fez uma doação também no seu gol de erro. Sim, eu acabei doando todo o prêmio para a ONG, né? Que a gente cuida há 29 anos já, ONG Florescer. Ela doou todo o prêmio que ela recebeu para a ONG, né? É, que a gente é situado em Paraisópolis, são diversas crianças ali que são atendidas e estavam passando por uma dificuldade bem grande e foi muito positivo. Mas não fiz disso uma bandeira durante o programa, não. Eu fui revelar só depois que eu ganhei. Agora, você está fazendo esse reality show, então realmente você viu que entregar uma coisa que não fosse você era difícil, mas entregar você é muito mais fácil. Você gosta de passar a sua vida. Como que você teve essa ideia de fazer um reality show, mostrar a sua vida, que também tem um lado muito positivo, mas é uma coisa que... Que sim, que muita gente não faria. É, eu, por exemplo, não conseguiria. É, então, eu, o que eu falo, através do Instagram, das redes sociais e dessa proximidade com o público, eu tive muita resposta dessas pessoas falando, Poxa, Karina, eu quero ver mais de vocês. Ai, vocês fazem tão bem pra gente. Eu acordo querendo ver uma foto de vocês, um vídeo. Isso já me deixa feliz. Ou eu trato o meu filho melhor só de ver a forma que você trata o Henrico. Ah, mas pra vocês é fácil. Eu falei, poxa, mesmo o tempo que elas admiram, elas também têm que ver que eu tenho esses obstáculos. Isso vai ser bom. Então, foi a vontade de compartilhar algo maior, algo mais profundo. E algo que tem a ver com a minha vida, com a minha família, porque é algo verdadeiro. E eu acho que por isso, muita gente fala pra mim, poxa, cada hora você faz uma coisa e tudo acaba dando certo. Tudo acaba, enfim, gerando algo positivo. Porque é de verdade. Porque eu faço, eu não faço pra mostrar algo que eu não sou. Eu não faço pra ganhar mídia, notoriedade. Não, porque é algo natural. Porque eu sei que aquilo vai ser bom, está fazendo bem. Eu vou estar à vontade e vou estar fazendo algo bom pra outra pessoa. O coração está no lugar certo, claro. Então, eu não tenho medo de mudar, de uma hora fazer uma coisa, outra hora fazer outra. Porque eu vou seguindo o que o meu coração, aquela vontade, está me mandando, né? E vai dando certo.